Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, Electra, uma nova atualização do Ethereum, onde tem três IPs. O que ela reserva? Redução de taxas? Movimentação de validadores? Se inscreva no canal, deixe seu like, que aqui sempre trago informações para vocês, mesmo que seja um sabadão. Os desenvolvedores do Ethereum estão anunciando uma nova atualização. Luciano Rocha traz essas informações para a gente em primeira mão, para a gente poder entender que o que vem acontecendo novamente no ecossistema da Ethereum, que vem sendo taxada pela SEC em busca de uma caracterização de valor imobiliário, traz uma nova atualização em menos de um mês antes da chegada da atualização DEMCO. Os desenvolvedores da Ethereum estão trabalhando para lançar a próxima grande atualização, agora denominada Electra. Essa atualização deve chegar nas próximas semanas e terá como foco a camada de consenso da rede. Informações importantes, o Ethereum vem se preparando e se ajustando com novas atualizações decorrentes e todas sendo um sucesso. De acordo aqui com os desenvolvedores, a nova atualização terá quatro propostas de atualizações. Será que temos redução de taxa? Porque a taxa da Ethereum está bem difícil, ou pelo menos teremos uma consolidação para poder vir a essa atualização? O foco, então, do novo hard fork será nas recompensas e repósitos dos valorizadores do Ethereum, visando assim a otimizar o processo. As principais mudanças para ficar atento à atualização da Ethereum Electra, caso você seja investidor ou você se der de olho dentro do ecossistema da Ethereum. Lembrando, pessoal, que se você não está com foco dentro do ecossistema do Ethereum, SUI, RAPTOS, se tornam redes interessantes para você olhar, já que elas não são EVM e traz uma linguagem MUBI diferente. Isso pode ser até um HET para você se proteger. Durante a última reunião, então, quinzenal do All Core Developers Consensus, ou ACDC, liderada por Alex Stokes, pesquisador da fundação Ethereum, os ex-envolvedores, então, discutiram propostas de melhoria do Ethereum. Quando falamos em propostas de melhorias, estamos falando de as famosas AIPs e a atualização que está chegando da Electra. Nessa discussão, eles definiram quatro AIPs que serão a base da elétrica. De acordo com esses planos, a atualização deve chegar na rede de teste até o final de abril. Ou seja, tivemos Denko, Electra, várias atualizações impactando o ecossistema do Ethereum, que está em constante evolução. A primeira IP para a gente entender aqui é a IP 6110, que fornecerá depósitos aos allidadores em cadeia. Como assim? Isso vai melhorar a segurança e estabilidade da Ethereum, mudando a forma como a rede processa os depósitos de seus allidadores de acordo com a publicação no blog da fundação. Em seguida, temos a próxima IP, que é a 7002, que vai oferecer, então, saídas afionáveis para a camada de execução IEL. Os desenvolvedores da Teco, Mikai e Kalim, estão considerando como fazer pequenos ajustes nessa IP, que irão, igualmente, desencadear uma mudança na IP do mecanismo. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Galera, eu trago para vocês o curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as defais, gerenciamento do portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo Tefai, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá no Bastano Extra. Temos mais uma melhoria. A terceira proposta, IP denominada 7251, que vai aumentar o saldo efetivo, max e bid dos avalidadores, para até 2048 etéreo. Olha que interessante. Então, vai aumentar o saldo efetivo. No entanto, o desvalador da Etherderm, acredita que há duas questões ligadas a essa IP, que precisam ser respondidas. O desenvolvedor quer saber se serão incluídos limites e personalidades para ataques parciais para validadores com saldo efetivo superior a 32 etéreo, o limite menino para se tornar um validador da rede. Essa aqui é uma discussão com o Vitalik que vem trazendo, onde ele queria aumentar para 2048 o número mínimo de ETH. Devagarzinho, o Vitalik está conseguindo andar com as IPs, mesmo que não seja agora limitando os validadores, que já está para ser aprovada. Já foi discutido. Isso se torna um alto risco para a Lido, porque se limitar aos validadores, a Lido vai cair. Vai cair bastante, que se não me engano, era 4.144 validadores, coisa desse tipo, mudando todo o ecossistema da ETH, meio que pressionando a Lido a perder mercado. A segunda, e se a consideração de validadores com uma operação iniciada nas camadas de liquidação ou execução deve ser habilitada. Digo de nota, houve considerações iniciais para poder projetar o recurso como uma operação na B-Point Chain, mas com o feedback da equipe da Lido, descobriu-se que a camada de execução é uma alternativa melhor. Boas-vindas às novas atualizações, sempre é interessante porque outras discussões diz respeito à forma como a Electra deve implementar essas IPs. Um grupo sugeriu que a IP 7002 e 7251 que nós vimos virasse uma semana, uma mesma atualização, mas alguns desenvolvedores alertaram que isso pode desencadar algumas complexidades, então implementaram duas atualizações juntas. Pessoal, se você é a primeira vez que está chegando no canal, existe um grupo de membros na descrição que você pode vir fazer parte. Lá eu mando análise de gráficas, notícias, informações importantes, pulso de liquidez para você tirar uma renda passiva. Lembrando também que estamos ativos aí o curso UniversiDefine, um curso completo com várias aulas desde empréstimo até aulas bônus de novas plataformas, mentoria todas as semanas, três grupos para te dar suporte. E por menos de R$ 40,00, é muito barato. Por fim, a uma IP 7549, última implementação da Electra. Ah, lembrando, use o cupom DEFIRE para sair a 40, hein? Sua função envolverá a movimentação do índice do comitê para fora da certificação. Em última análise, o Hard Fork Electra está focado em melhorar o desempenho, segurança e usabilidade do Ethereum. Então, aqui a gente está vendo a equipe do Ethereum se preparando para uma redução de taxas. Mesmo que seja devagar, com várias IPs, o negócio está andando. Outros recursos e alterações que a Ethereum acolheu nas últimas semanas, inclui a utilização DEMCO, que ajudou a reduzir as taxas no protocolo da camada 2. Além disso, o blockchain também acolheu o White Paper B2 da rede COT, que visa melhorar a privacidade do Ethereum. Seguimos daqui, pessoal, acompanhando todas as informações do mercado cripto. O Ethereum vem se destacando, solando com vários problemas de travamento, ou seja, o Ethereum vai figurar melhor mesmo passando essas atribulações. Se inscreva no canal, deixe seu like, aqui você não perde nada. E aí, galera, tamo junto! E aí, galera, tamo junto!